E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera, sério, tô muito de boa hoje, porque mano, o negócio é o seguinte. Eu mandei minha CB1000 pra uma loja que faz envelopamento. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas a gente tava, mano, numa disputa lá pra saber qual que seria a nova cor dela. E mano, eu acabei de receber uma mensagem aqui que a CB1000 tá praticamente pronta e que é pra mim ir lá buscar ela. E eu vou falar a verdade, eu tô muito ansioso pra ver a CB1000 com a nova cor, porque eu gosto de personalizar minhas motos, gosto de personalizar meu carro. A CB1000, eu tava sentindo que tava com a cor muito apagada no preto, sabe? Ela tava com uma cor assim, muito apagada. Porque eu acho bonito moto preta, eu acho bonito carro preto, mas eu acho que é uma cor que não valoriza o tamanho da nave, sabe? Tipo, eu acho que dá uma escondida assim no tamanho. Vamos supor, a XJ, tá ligado? Olha a minha XJ, ela é branca, né? Ela é branca com detalhes pretos e a roda ali é verde. Porém, mano, se a XJ fosse preta, ela ia parecer ser menor. Pelo menos é o que eu penso, sabe? Fala aí, velho, fala aí, fala aí. O que você acha? Você acha que a moto preta não fica? Não fica, tá certo. O tanque, né? Acho que, sei lá, não dá pra ver as curvas do tanque, as coisas assim, sabe? É, porque, por exemplo, assim, ó. Ó, a XJ, mano, se ela fosse preta, rapaziada, o tanque preto, sabe? Mano, pra destacar a moto, ia ter que mudar muita coisa e ainda não ia ficar, tipo, um negócio grande. Porque o preto, querendo ou não, ele é uma cor mais discreta. Tanto que gordinho usa preto, né? Eu já tô quase quatro meses sem ir pra academia, sem fazer dieta direito. Eu tô voltando a usar a roupa preta de um jeito que vocês não dêem noção. Ó, o cara, quando é fitness, usa a roupa branca, tá ligado? Treinar comigo lá, mãe. É, mano, eu tenho que treinar, mas fazer o quê, velho? Tá uma correria, velho? É, eu tô acompanhando. É, mas pensa, porque, gente, o negócio é o seguinte, mano, treinar e fazer dieta é um negócio que ocupa muito tempo, sabe? E não sei se vocês prestaram atenção. Nesses últimos meses que eu não tô treinando e fazendo dieta certo, não faltou vídeo no canal nem um dia. E quando eu tava treinando, vira e mexe, tava faltando vídeo aqui no canal. E querendo ou não, treinar e fazer dieta acaba ocupando um pouco de tempo, sim. Mas eu já tô vendo aqui, mano, pra me voltar. Vou tentar encaixar num horário que seja melhor pra mim, né? E vamos pra cima, moleque. Agora, vou fazer o seguinte, Jota, não fica com ciúme. Eu vou lá ver a CB1000 e já vou trazê-la pra casa. Porque a notícia que eu recebi é que ela tá praticamente pronta. E hoje ainda ela vai voltar pra casa de cara nova. Eu tô pensando em envelopar essa daqui, que vai ser um presente pra vocês, né? Essa moto, eu tô sorteando ela lá no meu Instagram. Pra ver se você não me segue no Instagram, já corre lá e participa da foto em que eu tô do lado dessa moto. Vocês tão vendo, mano, franzeira aqui, ó, zerada, né? Olha aí, queria ganhar? Opa! Queria, ô Ian? É, mas essa aqui vai ser pros inscritos, hein? A mãe do Ian tá participando. A mãe do Ian tá participando. Tá todo mundo participando, mano. Então corre lá, que ela pode ser sua em detalhe, sem pagar nada. Sem pagar nada, tá ligado? Bom, vou fazer o seguinte. Vem aqui, capacetinho. Bora lá. Vou pegar e colocar isso aqui dentro da caminhonete. Ó meu carro novo, rapaziada. Eu tô indo viajar e vou levar ele comigo, hein? Vamos colocar o capacete aqui dentro, né? Colocar aqui na caminhonete. Eu não posso esquecer aqui atrás. E bora lá ver como que tá a nossa nova CB1000. Que agora vai ser uma nova CB1000, né? Então partiu ver como que ela ficou. E, mano, eu tô muito ansioso pra ver isso. E eu tenho certeza que vocês também. Então bora lá. Mano, cheguei aqui. E, velho do céu, eu tô vendo a moto e eu tô, tipo assim, de cara. Porque tá muito bonita, mano. Tá muito bonita mesmo. Vocês não tá entendendo. Vocês vão entender. Vocês vão entender porque, meu, ficou um negócio assim. Zica. Meu olho tá brilhando. Sério, olha aqui, mano. Que coisa linda que ficou. Ô, João Paulo. De boa mesmo? Obrigadão, hein, mano? Ficou top, hein? Tamo junto, hein, Marcos. Vou mostrar pro rapaziada. Vou deixar o Instagram aqui, ó, da Superfilme. Galera, o melhor de Londrina. Pra você envelopar, colocar em seu filme, mano. Chama aqui a Superfilme. Porque eu não, tipo, não é nem, tipo, pela parceria da divulgação e tal, os que a gente faz aqui. Mas eu nunca vi, tipo, um cara dominar igual ele, mano. Todos os caras que tem carro, carro de luxo, carro comum também, que quer envelopar, colocar em seu filme. Vem aqui e não se arrepende. Mano, você tá de parabéns, velho. Obrigado mesmo. E o R8 logo tá vindo. E o douradão do R8, meu amigo, vai ficar zica, velho. Você vai mexer no brinquedo. Ali vai ficar bonito, hein? Vai ficar demais, cara. Ali vai ficar bonito. Vai ficar sensacional. Vamos mostrar pra galera ali que não viu a cor? Só dá uma palhinha antes de eu mostrar a CD1000. Pode ser, velho. Pode ser. Vamos pegar lá. Vamos pegar lá. Ó, pra vocês verem aqui, rapaziada. Isso aqui é uma caminhonete, ó. Olha aqui nesse vermelho. Olha o jeito que tá ficando, mano. Tipo, meu, o cara é brabo, mano. O cara é brabo, sem mancada. Não tenho o que falar, ó. Vou ver aqui, ó. As curvas, ó. Certinho, tá ligado? Não tem uma marca, né? Top demais. Rapaziada, ó. Pra vocês terem uma palhinha, tá ligado? Eu só não pedi pra ele pegar um pouco desse material e colocar na CD1000, porque eu pensei, falei, mano, se a pessoa se falta pro R8, aí ia ficar ruim, né? Aí não ia dar muito certo. Mas quem sabe, se sobrar um pouquinho, eu não mudo a cor da CD1000 daqui uns dias. Olha isso aqui, mano. O R8 vai ficar dessa cor. Você tá entendendo? Tá entendendo? Você tá entendendo, né? Vai ficar brabo, mano. Vai ficar brabo. Vai ficar brabo. Olha isso, velho. Tipo assim, esse dourado aqui é um dourado... Que dourado que é esse, ô João Paulo? Cara, esse é um cromo, um gold, né? Um gold 24 quilates, que fala? É o mais puro que tem. Porque tem um aqui que é mais fraquinho, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É, esse é meio mais clarinho. Bem mais clarinho, né? Você tá vendo a diferença? Esse aqui do R8, velho? Olha esse aqui, mano. Tipo uma barra de ouro mesmo, velho. Vai ficar um negócio louco. Mas agora, ô João Paulo, vou mostrar pra galera a CD1000. O que você achou? Ficou louco, né? Ficou louca, né? Tipo, tá diferenciado. Fala aí. Parecendo lanterna verde. Você é louco. Mas agora, vou soltar aqui o clipezinho pra vocês. Segura aí, mano. Minha nova CD1000. Olha isso. Na cor verde metade. Minha nova CD1000. Rapaziada, não tem nem o que falar, né, mano? Ficou show. Olha o tamanho que ela ficou. Lembra que eu falei do bagulho do canque preto, mano? Tem que estar muito maior, mano. Muito maior. Tipo, parece que está muito maior mesmo. Deixa a opinião de vocês. O que vocês acharam da CB1000 nessa cor? Mano, ficou muito bonita. Eu curti demais. Então, ó, merece o seu likeão. Se inscreve aqui no canal se você quiser mais cores. Deixa nos comentários que eu vou estar lendo comentários de todo mundo. E agora, vamos sair com ela na rua. Vamos lá pra casa. E vamos sentir agora o verdão na rua. Será que vai chamar mais atenção? Eu tenho certeza que sim. Vai chamar muita atenção. Agora vai parar tudo, mano. Vai parar tudo. Olha o efeito do vídeo, velho. Que louco que fica esse verde, velho. Tá pego, mano. Parece que é, tipo, cromado, mas não é, galera. Ele, tipo, é meio fosco, mas... É um metálico, tá ligado? Mano, é zica. Essa cor eu curti muito. Obrigado, hein? Até a próxima, hein? Mano, vou pegar aqui. Valeu. Até a próxima, hein? Falou, hein? Aí, rapaziada. O que vocês achou? Isso aí é louco, né? Vamos dar uma trolhadinha aqui. Eu sei que vocês querem dar uma trolhadinha. Ó, aqui do lado de fora. Ô, braba. Verdona. Isso aí não é um Kawasaki. Bora lá. Ó. Moleque do céu. Ô, braba. Ficou braba. Verdona. E aí, rapaziada? Comenta aí pra mim, mano. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acharam? Eu achei que ficou chique, mano. Ficou braba, mano. Ficou braba, sério. Não acho que... Não tenho o que falar, não. Ficou nervosa essa cor. Olha isso, bebê. Está pega. Verdona, moleque. Verdona mesmo. Raiz ainda, ó. Verdão metálico, parceiro. Top demais, tá ligado? E aí já está todo mundo olhando o negócio verde desse jeito aqui. Cê é louco. Chama atenção demais, mano. Chama atenção demais nessa cor. E ela de geek ainda? Ai, papai. Para, papai. Cê é louco, mano. Ó o geek. Tome. Precisa encher o tanque dela, mano. Tá na reserva, filho. Pode ficar andando na reserva, não. Mas aí vai perigoso queimar bomba de combustível, né? Nossa senhora. Ficou nervosa, mano. Verde. E agora que esse escapão. Que que é shifter. Daqui a pouco eu não vou conseguir mais nem trocar só. Vou ter que acabar ficando com ela pra sempre, mano. Tipo a XJ, tá ligado? Isso aqui nem foi comprar ela de midim, que essa moto tem história já, hein, mano. Olha isso. Cê é doido. Cê é doido. O negócio chega pipoca, mano. Na troca no marco. Olha. Cê tá maluco, filho. Cê tá maluco. Olha. Moleque do céu. Moleque do céu. Cê é louco. Que bagulho top, mano. Que bagulho nervoso. Que bagulho nervoso, mano. Não ia ler o que falar. Braba demais. Vai. Que eu fico mais de cara mesmo com o barulho da troca de marcha. Sabe, rapaziada? Que eu fico mais de cara, mano. Olha. Barulho na troca de marcha com o kick shifter. E eu vou te contar. Que é coisa de doido. Coisa de doido. Nossa senhora. Cê tá maluco, filho. Cê tá maluco. Top demais mesmo. Sem palavras, mano. Bom. Chegando ali em casa. Volto com vocês. Não tenho o que falar. Ficou top, mano. Tô muito feliz. E agradecer a Superfilme aí, né, mano. Tá fortalecendo a gente. Próximo enveloppamento que a gente vai fazer. Vai ser do Audi R8. Então se preparem. Olha aí, rapaziada. Vou tirar a capa aqui agora. Infelizmente não tem ninguém aqui em casa. Que já é quase sete horas, mano. Então vou mostrar. Talvez no próximo vídeo aí. Porque eu tô indo viajar essa noite. Olha isso. Coisa linda. Tô indo pra Balneário Camboriú. E eu vou fazer vários vídeos lá pra vocês. Então fica ligado aqui no canal. Deixa seu comentário. Com a sua opinião sobre essa cor. O que você achou. Eu vou estar lendo aí todos os comentários. E bom. Muito obrigado você que tá acompanhando aqui esse vídeo. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos no canal. Tô muito feliz. E eu queria agradecer cada um que tá aqui acompanhando. Muito obrigado de coração. A todo mundo que tá aqui inscrito no canal. E assistindo a gente diariamente. Bom. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma